A rei te levanta, é da sua cabeça que hoje ele te fortalece, amém? Porque quem começou a boa obra é fiel a ele. É, Jesus! Aleluia! 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 Você já percou demais, agora é tarde de sonhar. Então fui ler os seus projetos e comecei a rapizar. É tão distante da minha verdade, preciso rapizar. E olha o que ouvi! E a voz de Deus pra dar. E serve um dião, e serve um pouco que agora eu vou falar. E olha o que ele falou! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Quem começou a rolar, é fiel pra terminar O seu tempo e a sua hora, ele tudo cumprirá Mas o seu de mar se aderra, sua palavra não vai passar Porque parece que é o que ele, tudo cumprirá E não haverá O poder de Deus é meu, mas depois me arrependeu Só o que eu queria, o que eu queria Dizem que ia te ajudar E depois pode morar, mas o seu de mar se aderra O poder de Deus é meu, mas o seu de mar se aderra Que não goia, que não taca, mas sempre chega Qual a hora exata, ele não ente, não se arrepende Vai ser vingela, costurada O poder de Deus é meu, mas o seu de mar se aderra E ele começou a rolar, que não se arrepende Quem começou a rolar, que não se arrepende O poder de Deus é meu, mas o seu de mar se aderra O poder de Deus é meu, mas o seu de mar se aderra O poder de Deus é meu, mas o seu de mar se aderra O poder de Deus é meu, mas o seu de mar se aderra O poder de Deus é meu, mas o seu de mar se aderra O poder de Deus é meu, mas o seu de mar se aderra O poder de Deus é meu, mas o seu de mar se aderra O poder de Deus é meu, mas o seu de mar se aderra O poder de Deus é meu, mas o seu de mar se aderra Amém! 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 Amém!